Maicon Prez, onde é que você tá, hein? Não, 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 faz o seguinte, faz o seguinte, não vem mais não, não vem mais não, viu? Tá demitido. Tá DEMITIDO. De busão, de busãozão De busão Vou pegar o busão lotado Chegar no trabalho Se não vão me demitir Não quero nem chegar atrasado Que o patrão é brabo E vai dar esculacho em mim Quando o motorista não parou Foi que o nego ficou fudido Fim de rapariga me embaçou Pensou que o nego era bandido Quando o motorista não parou Foi que o nego ficou fudido Fim de rapariga me embaçou Pensou que o nego era bandido Lascou o que eu vou falar Patrão perguntar Vou me fuder Vai pensar que é papo Eu tô lascado Vou mandar real e dizer que o motorista Foi quem foi um cuzão Uh, 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 uh Michael Prezi Diário de um pirangueiro Pô, pô, estourou Pra se arrombar mesmo, viu pivete